O que é que está acontecendo aqui? Como é que é a dinâmica aí? Como é que é a dinâmica? O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? A máquina tirou a terra que não tem ouro, aí vai tirando com a água lá daí? Não, aí o que aconteceu aí tirou de cima o barro preto, aí ficou o cascalho. O cascalho que eles estão tirando no jato lá, aquela parte baixa lá, que foi quebrado o cascalho na pt. E aí desce naquela corrida, vem ali na maraca, a maraca vem por esses canos aqui e entra aqui. Esse aqui é o pervedor, o ouro fica aí dentro e fica no cartelho. Que bacana! Aí pessoal, o que está explicando aí é um garimpeiro mesmo que trabalha com esse trem aí. É a parte que já lavou todinho do arranque, que é a madresa né? Aham. Já lavou todinho e jogou tudo na corrida, onde fica o maraqueiro lá ó, da água lá pela bunda lá ó. Ah lá dentro é o maraqueiro lá né? É o maraqueiro que controla a aceleração. Ok. O que é que ele está lutando ali porque alguma pedra é... É uma pedra que enroscou lá. Enroscou. Trabalho duro né? É. 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 A pedra é grande, ó. O rio passa a onda. É pelo do bachão. O rio passa a onda. Não tem rio. Não tem rio. É um bachão acerto. É, vai mexer o motor aí, né? Essa PC é da cooperativa ou, Carlos? Essa não. Ah, essa não? É. O que é que tem que fazer? Lá, cara. Eles vendem com muitos motores, o que tem no âmbito é que falta aqui. A porta sai fora. Quando o motor deles não tem partida, o que tem que enrolar no negócio, aí fica pelo menos em cima. Tá. E o nosso lá, que enroscou, desligue o motor, doce tudo. Já partida de novo, um zero. Começa a trabalhar novamente, né? Aham. Só que daí tem que vir com o jato de lá pra cá, pra injetar a amarela. Aham. É. É. E quando termina o serviço, fica muito ornando, dentro desse escano aí? Tá. Eu mando a água, assim, 5 minutos. Pra aproveitar, né? Se não, pra todinha, a água vai levantar, que tá dentro do fogo dele. Entendi. Aí, pessoal, por ser um galho empolegalizado também, é... No caso, o rabo da bica tem que ser numa contenção, que nem aqui, entendeu? Não pode ir direto no rio, não. Tá vendo? Tchau. Tchau.